Galera, há alguns dias eu tive um problema muito chato aqui no meu canal. Os vídeos estavam sendo gravados pelo meu celular Motorola G60 de forma dessincronizada, ou seja, a imagem não estava sincronizada com o áudio, ou seja, a boca mexia de uma forma e o som aparecia deslocado. Essa falta de sincronização se resolve de uma forma muito rápida e eu vou mostrar hoje para você. Basta que você localize aí no teu celular as configurações por meio do configurar. Vamos procurar o configurar, 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 ok? Clique no configurar. Logo depois, aplicativos e notificações, perfeitamente. Aqui no aplicativos e notificações você vai ver todos os, eu não sei quantos você tem no teu celular. Aí você vai encontrar o aplicativo efeitos, vamos até lá, ABCD, EEEE, aqui, efeitos de áudio, exatamente, ok? Encontrando efeitos de áudio, você vem em armazenamento e cachê e limpar armazenamento, tá? Ok, clica no ok. Show de bola. Se o problema persistir, você faz o mesmo caminho, configurar, aplicativos, etc. E você localiza esse aplicativo aqui, ó. Câmera. Ok? E da mesma maneira, armazenamento e cachê, limpar armazenamento, ok. Beleza? A partir de agora, você terá os teus vídeos perfeitamente sincronizados. Falou? Espero ter ajudado você a resolver o problema no seu Motorola. Bom dia a todos!